Hoje, minha gente, vem pra cá, é o último dia pra você aproveitar as promoções das feiras Fast Mod e Fast Rec em Salvador. Rafael Marques. Isso aí, Casimiro. É a oitava edição do Fast Rec, acontece aqui no Centro de Convenções e tem um número fantástico de marcas, de indústrias e produtos aqui presentes. Eu tô aqui com o Gilson Santana, ele é o promotor desse evento, pra dar mais detalhes pra gente dessa grande festa da beleza que acontece por aqui. E vai até hoje, né, terça-feira, esse Fast Rec Brasil, que tá na sua oitava edição. São mais de 100 fábricas de todo o Brasil, né, isso, Gilson? 250 marcas. E como foi pra reunir todo mundo aqui? Bom dia, Casimiro, né? Sempre estamos juntos aí. Bom, não só falando da beleza, vou falar primeiro da moda, porque também hoje tem mais de 100 expositores de todo o Brasil aqui no Centro de Convenções. São duas irmãs, a Fast Moda Brasil, tá pra mulher baiana, mais de 100 fábricas no segmento de moda. E a Fast Hair, tá mais de 100 marcas, 100 expositores com 250 marcas. Isso é bacana, porque valoriza, né, a indústria nacional, a indústria estadual, e claro, você tem até hoje, terça-feira, 21 horas... Liquidação de feira hoje. Pra liquidação... Em dose dupla. Em dose dupla, aí, a do Fast Hair, o Diego Santana, promotor do evento. Fast Hair Brasil, hoje, liquidação até 21 horas. Tá registrado, então, é com você, Casimiro. Muito obrigado, Rafael, obrigado, tá?